Tem sete processos 48.500, 635.2012.44. Recurso administrativo interposto pela empresa CELG, geração e transmissão S.A. Em face do auto de infração número 21.2012, lavrado pela SFF, referente à inadimplência no envio da prestação anual de contas referente ao exercício de 2010. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana. Pelo termo de notificação 25.2012, a SFF encaminhou para a CELG, o relatório de fiscalização a ele estado, que descreve uma constatação, uma não conformidade e uma determinação associada. A não conformidade e a inadimplência no envio da prestação anual de contas. Uma empresa não se manifestou ao TN, em 25 de 4 de 2012, a SFF emitiu AI, aplicando a multa de pouco mais de R$ 62 mil. A infração foi enquadrada no inciso 7 do artigo 6 da resolução 63 de 2004 e a multa representa quase 0,15% do faturamento da empresa. Deve ser 0,015%. O CELG tem um faturamento elevado para CELG. Em 17 de 5 de 2012, a empresa apresentou recurso, alegando que o Enão envio da prestação anual de contas foi devido à falha por não saber e por erro, jamais por práticas escusas de mercado e prejudiciados ao serviço de energia elétrica ou à concessão. Argumentou também que estaria adotando uma rotina adequada para acionar as falhas. A empresa, então, requer a conversão da multa em advertência. Em 28 de 5 de 2012, a SFF emitiu a análise de reconsideração do AI, que mantive a decisão. Em 18 de 6 de 2012, o processo foi a mim distribuído. Em 19 de 6 de 2012, em meio de minha assessoria, solicitei à Procuradoria-Geral a análise do assunto, que foi feito pelo parecer 370 de 2012. É o relatório. Procuradoria. Retiro o teu do parecer 370 de 2012, opino pelo conhecimento imparcial, provimento do recurso, então, somente para que seja desconsiderado na dosimetria da sanção imposta, condicionante da abrangência da infração, recomendando ainda que seja determinado à SELG o cumprimento da obrigação de envio do PAC até o presente momento inadimplido pelo concessionário. A SELG-GT, em sua manifestação, sustenta que o Enão envio tem prestigioso da prestação anual de contas de 2010, não gerou qualquer prejuízo ou benefício para a distribuidora ou seus consumidores. A SFF, por meio da exposição do motivo de decisão de 28 de 5, argumento que o atraso na envio da prestação de consomento pode ser imputado à deficiência da empresa, pois não é aceitável o argumento do desconhecimento das normas, de modo que não há excludente responsabilidade a reconhecer. E, mesmo assim, analisou o pedido de conversão da penalidade de multa em advertência, verificando que não havia sido imputada a SELG a atuação por idêntica à infração nos quatro anos anteriores. Porém, não considerou de pequeno potencial ofensivo as consequências da infração e, dessa forma, manteve a penalidade de multa. A procuradoria, pelo parecer 370, entendeu que ficou comprovado o não envio do PAC, além de apontar que a falha foi decorrente de fatores técnicos da administrativa e da SELG-UGT, opinou pela redução da penalidade quanto à abrangência da infração e sugeriu que seja determinada a transmissora, caso ainda não tenha feito, que envie a citada prestação de contas. No mais, concordou com a SFF. Porém, em consulta à SFF, em 27 de 2012, foi informado que, até a presente data, a SELG-UGT não enviou a prestação de contas no ano 2010. Dessa forma, opinem pela manutenção da penalidade, conforme descrito no AI. Diante do exposto, do que conta do processo 48-500-00635-2012-44, voto por conhecer e não mérito negar o aprovimento do recurso da SELG-UGT, no sentido de manter o AI-21-2012, com a multa de R$ 62.200, mas o texto que descreve o valor também está errado, o valor é esse que deverá ser atualizado no sistema da legislação vigente. Determinar que a SELG-UGT envia a anel a prestação anual de contas no ano 2010 em até 15 dias. É o voto. Ok, em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Diz que se for conhecer no mérito negar o aprovimento do recurso da SELG-UG, alteração e transmissão, no sentido de manter o áudio de fração 21-2012, com o de R$ 62.200. Aqui deve ser atualizado, conforme a legislação vigente. E aí, vamos lá. 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 E aí, vamos lá.